Continuando o episódio anterior, bom, depois eu contei toda a verdade pro Fontoura e chamei ele pra vir aqui em casa. Eu estava muito mais aliviada, agora só era mostrar o morro pra ele e viver normalmente o meu relacionamento. Oi. Tá cansado? Tá cansado? Nossa, demais. Eu também. Vamos dormir? Bora. Primeira vez de dormir no quarto da gata, hein? Você tomou banho? Claro. Você é esse, claro? Você é esse, claro. Enfim, eu aproveitei pra tomar o meu banho também, afinal o dia tinha sido muito corrido, né? Eu confesso que eu tava um pouco nervosa por ele estar dormindo comigo pela primeira vez, mas... Sei lá, eu só deixei rolar. Tomei meu banho, coloquei meu pijama e fui dormir um pouquinho com ele. E eu posso garantir que hoje foi um dos meus melhores dias com o Fontoura. Ele levantou cedo pra ir trabalhar, afinal ele é policial, né? Mas como a gente tinha combinado, hoje ele viria aqui na favela pra conhecer. E realmente, ele apareceu. Apareceu um pouco camuflado, mas apareceu. Então eu aproveitei pra apresentar todo o morro pra ele. Bom, eu mostrei toda a comunidade pra ele. Mas eu senti que ele tava com um pouco de medo de eu achar alguma coisa. Não, eu confio em você. Você não confia em mim, não? Confio. Senão eu não tava aqui, né? É, eu confio em você. Eu não acho que você vai... Não sei. Entregar a prova minha pra polícia? Você teria coragem de fazer isso? Você teria coragem de fazer isso? Não. Porque eu gosto demais de você. Esse não dele me deixou com um pouco de dúvida, mas eu confio nele. Eu também gosto de você. Aqui é o meu quartinho que eu vou te mostrar agora. Eu tentei mostrar tudo pra ele. E até papo romântico a gente teve e eu percebi o quanto sou apaixonada nele. Porque eu não quero perder você, velho. É, eu também tenho medo de perder você, né? Você é policial. Policial. É. A real é que eu tô gostando muito. do Fontoura. Mas, mesmo amando muito ele, três dias depois eu tava no psicólogo, achando que ele tava me traindo. Isso acontece muito. É, doutor. Sendo bem sincera aqui com o senhor, eu converso bastante com ele, tá? Muito. Mas, às vezes, você fala e ele não fala. Aí é um problema, entende? Você tem que chegar e falar, olha, o que que tá acontecendo? Que eu tô sentindo que não tá mais a mesma coisa. Ele vai te explicar. Ou se ele não explicar, é porque tem caroço nesse angú. Eiii, doutor, você tá dizendo pra mim que tem outra? Você tem que conversar. Você tem... Não, não é nem outra. Doutor. Às vezes, ele tá com um problema pessoal, às vezes, ele tá sentindo alguma coisa. Acontece. Gente, é imprevisível. Doutor, ele tá me traindo! Doutor, ele tá me traindo! Doutor, eu vou ligar pra ele aqui agora. Doutor, ele tá me traindo. Muito difícil ele tá te traindo. Traição é um negócio muito sério. Poucas pessoas são tão mal-caráter ao ponto de trair. Ah, então você tá... Não, né? Então, disse esse angú aí. Tem caroço, eu não tenho, que eu não tô entendendo direito. Mas tem caroço, eu não digo, às vezes, de traição. Às vezes, ele tá chateado com alguma coisa. Às vezes, ele tá... Aconteceu alguma coisa com ele. Às vezes, alguém tá doente. Alguém tá doente. Você tem um ponto, né? Você tem um ponto. Isso daí é... Isso daí é falta de atenção, hein? Se ele não me... Doutor, teste social. Se ele não me atender, ele tá me traindo. O doutor tá falando aqui comigo, Fontoura. Fontoura... Ah! Doutor! Ligou na tua cara. Receba, que é o caralho de TPD. Ó, minha querida, uma coisa que eu tinha que... Sentar e conversar bem sério. Principalmente, não chora. Chorar por besteira, não pode. Não, o que que é isso? Ela tá chorando de rico, porque ela... Ela sabe que... Ele falou que tá em alinhamento, doutor. O que que significa alinhamento, doutor? O que que significa alinhamento? Será que ele tá se alinhando com a vida de outra mulher? Pode ir embora. Vou te falar a verdade. Vou te falar no fundo do coração do vô. Se ele não quer conversar, é porque... Não pode insistir numa coisa que não dá mais certo. Você tem que conversar com ele e falar, olha, o que que tá acontecendo? Certo? É, vamos lembrar um ponto aí, só tem três dias de relacionamento. Vou lá. Que nem o seguro, gente. Que isso? É atendimento de milhões aqui, né? O doutor tá no meio de uma conversa. E ele sai, me deixa sozinha, né? Esse cara... Tô fixo agora, filho. Eu tô com depressão. Fira, vai lá, Doutor, arraso. O que que aconteceu? Fala comigo, deixa eu sentar aqui. Ai. Se deitar é 50 mil. Ai, doutor, tá doendo o tempo. Eu sou pobre, tenho isso. Ai, deixa eu... Deixa eu anotar só esses dados aqui. Qual o nome é da senhora? M, M. M, M? M de Maria ou M de Maria? A, M, Y, doutor. M de M, O, Inhouse. Eu tô atendimento aqui. Meu filho, eu estou no meio de uma depressão. Eu estou no meio de uma depressão, viu? De uma depressão. Fala, doutor. Eu estou com depressão. Eu estou com depressão. Inclusive, meu namorado tá dando ruivo igual o seu. Entendeu? E eu acho que você veio aqui atazanar porque ele pediu. Ó. É, é, ó. Não vem não, viu? Não vem não. Meu brother, vocês dois, vocês têm que colocar a camisa aí pra ficar aqui, né? Por que que levou você a ficar assim? Fala pra mim. A tua situação é a seguinte, né? Comecei um relacionamento, tá? Com um policial. Né? O senhor já deve conhecer aqui... É, não presta, né, amigo? Deve conhecer aqui como é que é mais ou menos a fama da polícia em relação a adiar todo mundo, fletar com as mulheres e tudo mais. Enfim, ele aparentemente parecia estar apaixonado por mim, né? Ele parecia estar apaixonado por mim. Mas hoje eu tirei a conclusão que não é bem assim que as coisas estão funcionando, doutor. Por quê? Eu acordei agora há pouco, eu liguei pra ele, doutor. Desculpa, porque dói falar isso, sabe? Eu liguei pra ele. E ele segura a minha cara. Doutor. Eita, mas será que a gente tá trabalhando, poxa? Doutor, ele tava trabalhando, doutor. É justamente isso. A questão, a chave que ele tava trabalhando, entendeu? Mas se ele tava... 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 Se ele vai te atender. Doutor, mas... Aí que entra a mentira. Se ele falou pra mim que eu era a coisa mais importante da vida dele, porque quando ele tá no meio do trabalho, ele não me atende, doutor. Não, ó... Vou te propor um negócio. Ah, doutor, mas eu não sei. Você acha, doutor, que se você mexer na minha estética assim, eu me sinto melhor? Você tá achando que é um problema de autoestima, o problema não é ele. Então, no caso, você tá me diagnosticando como maluca. Todinho pra você. Tá, doutor, por favor, me dá um diagnóstico. Você tá dizendo que o diagnóstico é o problema só eu. Então, no caso, não o meu marido, né? Eu vou te dar um remédio que é infalível. Bom, eu não sei que remédio foi esse que o doutor me deu, mas eu só sei que tava tudo girando, girando. E do nada eu tava com o cabelo vermelho e com o fontoura bebendo. Procurei remédio na vida, aqui na boate da zona sul. Ai, se você é feia, fora o frio. Tô muito mal. Por quê? Eu tô dormindo no lixo hoje. Ai, eu sou um lixo. Eu quero dormir em casa. Tô muito beba. Bora, bora lá, então. Pera aí. Deixa eu entrar no carro. Não tô conseguindo entrar, só na minha frente. Devagar, vou vomitar. Tá devagar, vida. Dá licença, vou tomar meu banho. Fica na porta, meu vindo. Deixa eu esfregar você, então. Não, fica na porta ouvindo. Quer que eu saia? Fica na porta. Pisado pra lá, por favor. Tá, pera aí. Assim? É. Vou botar o meu banho. Fica aqui. Fica aqui, deixa eu ver pra mim, que eu não tô conseguindo ligar. Não, tá ligar? Pera aí. Vou ligar e a gente tomar junto. Vai passar nunca primeiro. Liga pra mim. Vamos embora. Ó, pronto. Tá frio? Tá frio? Acabou a água de casa? E agora você tá todo ensabuado. Pera aí que eu vou ligar de novo. Pera aí. Eu não sei que remédio foi esse que o médico me deu, mas que loucura aconteceu na minha vida. Será que eu tô sonhando? Como é que eu tava no hospital e do nada eu tô... Será que eu misturei remédio com bebida? Eu só sei que o futuro tá dando banho em mim. É, mas a realidade é que eu tava muito bêbada e eu tinha que dormir logo. Eu quero ir pra cama. Vem, 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 vem. Não. Vem. Vem, amor. Volta. Pega a minha parte de cima, então, por favor. Pega o quê? A minha parte de cima do meu biquinho. Tá. Pera aí. Bota aqui. Vai lá no closet pegar. Você pegou um negócio nada a ver, velho. Você pegou uma cor de uma cor, pegou de outra cor, outra coisa... Quer que eu vá lá? Não, agora não fica aqui. Você tá em casa mesmo? Você tá aqui. Oi? Oi. Eu queria ter ido pra cama, mas... Independente de qualquer coisa, Eu não lembro mais de nada a partir desse momento. Tchau.